Fala Belinha! Serem todos bem-vindos? A mais um vídeo! Belinha, vamos dar uma voltinha navegantes? Vamos! Onde a gente está agora, Belinha? Grava a tazão de Deus, voltamos? Sim! Tempo fechando, né Belinha? Nessa terça-feira tarde, olha aí Belinha! Sim! Vamos passar aqui Olha Belinha, a caixa d'água está funcionando já, Belinha! Olha lá Belinha! O prefeito já fez a inauguração da caixa já, Belinha! A inauguração, ele está fazendo o teste de estanqueidade, Belinha! O teste de estanqueidade é para ver se está vazando a água, Belinha! Sabia lá? Está vazando! Está vazando a água! Não, mas aqui lá é porque está... fez o teste, né? Vamos dar uma voltinha, vamos ver o que mudou nesses 10 dias que vamos fora, né Bela? Sim! Fala para todo mundo que se inscreveu no canal! Se inscreve no canal, gente! Ativa o sininho das notificações! Siga nossos vídeos, né Bela? Estamos passando aqui na rua José Romão, do lado do... José Romãozinho! Do lado do cisne, né Belinha? Olha aí, pessoal da água, olha aí Belinha, olha aí! Aqui no canto das flores! É, aqui no... Floripa! Não é Belinha! É Floricultura Verde Mar! Floricultura Verde Mar! Vamos ver como é que está o centro, né Belinha? Vamos passar perto do centro e ver se já pavimentou as ruas! Vamos lá Belinha! A gente só acompanhando pelos vídeos, né Belinha? Não tinha ninguém para mostrar navegantes igual a Naui Mostra, né Bela? Deixe seu like, se inscreva no canal! Terça-feira à tarde, agora são 17 horas e 24 minutos! Tempo fechando! Já está nublado já! Hoje ficou o dia inteiro assim! Sol não nem mostrou a cara! Em compensação em Minas Gerais um calor tremendo! Um sol para cada um! Chovinho final da tarde, mas é pancada, vai ficar mais quente ainda! Né Belinha? Ah, pelo jeito que colocaram a travessia elevada aqui também, bem no cruzamento aqui! Olha, bastante coisinha aconteceu já! Essa reta aqui está meio perigosa mesmo, você vir aqui! Vamos causar alguma coisa aqui! Olha aí! Isso aqui não tinha há doze dias atrás! Está acabando as ovos da prefeitura aqui! Está acabando! Vamos ver! Vamos ver como é que está aí! Esses doze dias aí longe da cidade, olha aqui que já foi finalizado! Papai, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa! Então, todo um beijo, tem que ter um bilhetinho para dentro! Tá bom! Olha, fizeram as demarcações! Pode ir! Estão começando a pintar algumas faixas aqui de exemplo, né? De... Para como seguir, ó! Fizeram as demarcações! O chão está tracejado, já vocês podem ver aqui nas laterais, ó! Está tracejado, já estão pintando aí, ó! Olha aí! Ó, colocaram a travessia elevada aqui também! E é isso aí, gente! Vamos até o central de navegantes! Bora lá! Aqui já colocaram a segunda camada de asfalto pelo dia de ar mesmo, né? Olha aí! Puxou de bola! Sensacional, hein? Olha aí, olha aí! Vai melhorar! Já tem gente que gosta de vir meio... Meio rapidinho, né? Olha, finalizaram mesmo, é ó! Aqui terminou a segunda camada, ficou uma camada só! Acho que agora essa parte dos dois vai esperar acabar... Algumas coisas que acontecem aqui na pista do aeroporto pra gente... Pra eles finalizarem até ali o semáforo ali! Mas é porque amanhã a gente acabou de fazer o aeroporto... Já é a segunda camada... Parte central, gente! Chegamos aqui na parte central da cidade... Já passava! Tá começando a criar um bom freitinho já, né? Aqui é a Juvenal Mafra, parte central já... Vai tá chovendo o fogão agora? Olha aí! Já tá aí na sala? Tô, tô, tô... É fechado... Será que chove? Ah, é? É, eu acho que chove, hein? Ah, mas chovendo... Vê que tá! Vê que a gente só puxar lá fora! Ah, é! Achei que vende a boa discussão! É, graças a Deus! Então tá! Mas já tá moço! Depois de vários dias... Vamos dar uma passadinha aqui no centro! Vamos dar uma passadinha aqui no centro! Vamos ver aqui como é que vai andar aqui! E é isso aí, gente! Hã? Toma! Show de bola, hein? Olha o biquinho que aconteceu na cidade de Belo Rio! Que finalizou! Quem tá em andamento! É! Pelo menos ali a gente já viu que algumas coisas já foram sido modificadas já! Mas a senhora comeu bem! Olha aí! Deixa aquele like! Se inscreva no canal! Ative o sininho das notificações! Para ajudar a gente a ir direto! Olha a senhora comeu bem! Vai crescer cada vez mais no canal! Olha a senhora comeu bem! 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 Vamos chegar aqui ó! Olha o Opus da Embraçu! Vamos entrar aqui na... Vamos entrar aqui na... Estão numa samba de chubá! Estão numa samba de chubá! Estão numa samba de chubá, estou aqui na samba de chubá! Estão numa samba de chubá, estou aqui na samba de chubá! Olha o tempo fechado para lá gente! É isso aí! O tempo fechou hein! Olha só! Olha os Portanners lá da Portonave! Olha lá! Olha isso aí! Que show de bola! Ou de macarrãozinho! Vamos ver como é que vai estar ali ó! A Nibble Gaia! Vamos dar uma passadinha ali agora! Vamos ver a parte ali da... Que a gente viu nos postos da Prefeitura! Vamos dar uma... Que delícia! A gente viu nos postos da Prefeitura que já estava pavimentado! Vamos dar uma olhada para a gente ver! E a Santos Dumont também estava em procedimento! Mas qualquer coisa também! Hoje que está chovendo mais friozinho faz um pouquinho de chubá! O contraste que legal! Show de bola! Ah! É rapidinho! Dá nem 10 minutos! Olha lá! Coloca um ovo no meio! Os Portanners! Tudo parado! Tem que ir certinho! Com certeza os navios não estão entrando! Por causa de... Fala pra ele que ele faz! Os Portanners! Os navios não estão entrando por causa de... Às vezes até ele come um pouquinho! De... Da Marenda está muito forte! Então são proibidos de entrar! Tá bom? Então tá! Fica com Deus! Ó! Vamos virar aqui agora! Aqui agora! Aqui é o cruzamento! Vamos ver como é que vai estar aqui! Tá! 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 Tchau! Vem! Com Deus! É! Santos Dumont está liberado! Então aqui fica dois sentidos ainda! E olha aí ó! Ah! Fizeram o passamento já fiz! Já fiz! Finalizaram um monte de... De parte aqui também ó! Como o trânsito está muito grande! Acaba não tendo tempo para virar! Hum! Falou que está dando cada raio lá na... Na roça? Nossa! Cada raio! Olha pra vocês verem ó! Olha pra vocês verem ó! Finalizando aí ó! Olha os Portanners aqui! Que legal! Olha! Olha a imagem deles ali ó! Que show de bola viu! Olha! Com certeza não está entrando os navios lá! Então eles ficam tudo enfileirados ali! Saímos lá do Gravatar! Viemos aqui no centro! É! Grande parte das obras estão sendo concluídas né gente! Então quer dizer no final do ano não vai ter aquele... Aquele tormentão né! Vai estar! Vai estar! As melhorias vão estar aí! Grande parte delas finalizadas! Olha que show! Vamos ver ele agora ali! Ah! Santos Dumont já recebeu a primeira camada! Já recebeu asfalto já! Inteiro já! Olha aí! Olha aí! Que top hein! Olha! Que show hein! Olha! Tá um chuvão lá na roça! As raio! Olha aí! Olha! Que tava toda deitada! Fase de acabamento agora! Eu tava lá na sala e depois eu vim me deitar! Olha a igreja de Nossa Senhora dos Navegantes! Vou colocar a parte dos canteiros centrais aqui! Tá dando muito raio! Olha! E agora também a muvuca do pessoal saindo do ferry boat! Vamos ver aqui! Aumentar um pouquinho o furosinho do ferry boat! Pra melhorar um pouco essa falta de ar! Vamos ver aqui! Ó! Tomar! Aumentar igual o doutor! 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 É uma galera saindo ali gente! É que tá! A câmera não vai pegar! Mas é uma galera saindo ali! Muita gente! Vamos lá! Deixa eu ver! Vai! Olha o velho! Não tá enxergando! Ele não pode virar! Ele nem olha! Ele vem sem olhar! Ele até vai tendo essa foto! Já ouvi não! Mas já não se acabei! Oi filho! O que você tá com essa carinha desse estante aí? Vem cá! O que você quer que a mamãe comecee? Comida! Qual a comida? Comida! Colacha! Não! Colacha! Colacha não! Vou comer uma frutinha então! Não! Olha o terminal rodoviário! Você já andou nesse carro? De navegantes! Não! Que eu quero hoje! Não! Beleza! Tira esse da pausa! É isso aí gente! Deixe seu like! Se inscreva no canal! Ative o sininho das notificações, ajuda, fortalece muito O Supermercado Bistec já praticamente bem caminhado, já também a ampliação Você está com fome? Vamos comprar um Top House quando nós estamos indo para a banca, eu vou comer Não vou, primeiro vou lá, nossa Oi Olha o chubão Tá cansado, velhinho Vai sombendo Tá cansado, velhinho 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 Essa rua aqui, quem lembra como era antigamente, hoje tá, olha Tapetão Calçado dos dois lados Era ruim, hein Com certeza a prefeitura também vai colocar os postes de iluminação de LED também igual colocou na cidade Olha, os dutos passados, com certeza vão colocar também Rua 26 de agosto Rua 26 de agosto Olha, tá mexendo ali também Olha, tá mexendo ali também Essa rua aqui também, precisava de arrumar também Olha, tá mexendo ali Olha, tá mexendo ali também A prefeitura de navegantes E eu, tá bem cheio E é isso aí, gente Deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho, valeu E até o próximo vídeo, hein Valeu Fui Fui